Bom, então eu vou repassar aqui com vocês só algumas coisas. A gente estava falando dos fundamentos de banco de grafos. Vimos a parte do modelo de grafos de propriedades. Então eu falei do modelo de grafos de propriedades. Mostrei exemplos. E a gente começou a falar sobre um exemplo na rede, que são a filtragem colaborativa, não foi isso? Está meio mal feito aí, porque eu tentei hoje de manhã colocar nos slides as coisas, mas a ideia é que você tinha itens, aí você tinha pessoas que avaliavam esses itens, como positivos ou negativos. E aí na medida que as pessoas avaliavam os itens, você quer saber o que é que, você quer prever se um usuário X vai gostar de um item Y. Aí a gente transformou isso em uma matriz, a gente olhou o que é que cada um avalia, e a pergunta é o que é que esse usuário vai achar desse item. Aí a gente olhou os caras similares e a gente estima o que esse cara vai achar desse item. Então a gente construiu essa rede, eu não sei se vocês lembram, a gente tinha alguns livros e a gente tinha algumas pessoas que gostaram dos livros. Tá certo? Mas para a aula de hoje, para a gente poder trabalhar hoje no grafo, a gente vai expandir essa rede. Então como é que eu estou expandindo essa rede? Depois se alguém quiser, eu vou publicar todo o código em Cypher para fazer essa rede inteira aí. Tá certo? Mas eu não vou mostrar porque é mais do mesmo, é aquela história. Eu vou mostrar Mets e Creates, Mets e Creates. Então não tem muito o que falar aí. Então basicamente nessa rede o que eu acrescentei? Eu acrescentei mais alguns livros, então a gente tem agora mais dois livros de Dostoyevsky, Memórias, não sei se está dando para ler aí, está dando para ler? Memórias do Subsolo e os Irmãos Karamazov, certo? E eu acrescentei Ana Karenina de Tolstoy, ok? E eu acrescentei mais alguns usuários e fiz mais algumas conexões de Leo aí, tá? Então a gente agora tem... Acrescentei na verdade mais um usuário, que é o Bonergis, certo? E depois eu também coloquei opções de Leo para Doriana, Lindaura e Asdrubal para os novos livros que eu coloquei de Dostoyevsky, certo? Bom, então... Agora a gente vai... Bom, eu já devia ter feito isso. A gente vai restartar o Neo4j, tá? E a gente vai avançar no que eu estou... A gente vai avançar nisso aí... Fazendo consultas nesse grafo, vendo como é que a gente pode explorar o grafo, tá? Nesse problema que a gente está falando. Na verdade, na verdade... Fazer o match completo do que eu estou falando para vocês... Ele vai, assim... Ele é possível, a gente pode ir fazendo, mas... Esses iriam muitos passos em Cypher. Então a ideia aqui vai ser basicamente o seguinte... Eu vou mostrar subsídios... Operações típicas que você faria em grafo... Que nos permitiriam... Tirar algumas informações do grafo... Que vão ser usadas para fazer, por exemplo, um processo de recomendação. Tá certo? Então... Nós estamos abrindo a nossa interface do Neo4j, certo? Deixa eu fazer só uma coisa aqui... Só deletar o negócio que eu criei... Que eu vou criar de novo. Pronto. Então agora... Eu vou mostrar para vocês o grafo como ficou, certo? Isso aqui vocês já conhecem, né? Esse comando. Eu vou ter que dar um... Ah, eu consigo expandir aqui... Mas eu vou ter que dar um zoom out... Para vocês verem. Estão vendo aqui o grafo? Tá. Então... Bom... Então aqui estão os livros, né? Vamos colocar os livros aqui no meio. Não é divertido fazer essas coisas assim? Eu acho muito divertido. É... 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 Alcibides, né? Está parecendo um... Um elétron. É... Acho que ele está com medo. Está vendo? Ele vai orbitando, né? Divertido é isso. Eu vou botar os autores para baixo. Certo? E vou colocar os leitores para cima aqui. Certo? Pronto. Então nós temos agora... Vocês estão conseguindo ver os nomes? Está dando para ver? Tá. Só as Drubals que sumiram em algum lugar. Aqui as Drubals. Alcibides, na verdade. Alcibides estava orbitando. Alcibides é um cara que ainda não está lendo nada. E pode ser um cara para quem eu quero recomendar um livro. Está certo? Bom. Então, toda a parte de construção dessa rede a gente já viu. E vocês já sabem como é que faz. Tá? O que a gente quer fazer agora... É algumas análises da rede. Para começar a pensar em... É... Como é que eu poderia fazer isso? Então... Eu quero analisar em duas facetas esse problema. Está certo? Um deles vai ser um problema... Onde a gente vai ver... É... Por exemplo... Como é que eu... Eu posso começar a fazer contabilidades ou agregações no gráfico. Porque uma das coisas importantes que a gente quer fazer... É agregar coisas no gráfico. Tá? O que que significa agregar coisas no gráfico? Primeiro... Vamos nos fazer a seguinte pergunta. Tá? E essas coisas que a gente vai fazer aqui... Elas estão aqui no... Eu vou depois publicar para vocês. Tá certo? Mas a pergunta é a seguinte. Eu quero saber todo mundo... Só para a gente voltar ao nosso... Ao nosso exercício. Como é que eu sei todo mundo que lê o crime e castigo? Como é que eu faria isso? Mete o quê? Eu quero uma pessoa... Não é isso? Que tem que relação? Leu... E... Um livro... Não é isso? Vamos botar um... Vamos botar um L aqui... Porque depois eu vou querer mostrar o livro também. Aí o título... Não é isso? É... Crime e castigo. Muito bem. Então isso é legal. Aí eu dou um return... Eu vou retornar a pessoa e o livro. Tá? Maravilha. Então aqui eu estou vendo... Todo mundo que lê o crime e castigo. Certo? São três pessoas. Tudo bem? Bom. Tá. Mas agora... Eu quero saber na verdade... Todo mundo que lê o Dostoyevsky. Tá? Então no fundo... Agora na minha rede... Eu quero andar a mais um nível. Não é isso? Então como é que eu faço isso? Livro de Dostoyevsky. Como é que eu faço? Hã? Eu posso fazer outro match... Ou eu posso fazer aqui mesmo, né? Autor... Certo? Certo? Esse aqui vai ser o quê? Uma pessoa... Certo? E aí... O nome... Deixa eu pegar aqui... Porque... Dostoyevsky não é fácil de escrever não. O nome é Dostoyevsky. Ok. Então isso aqui... Ah! Eu não pus Dostoyevsky na parada. Deixa eu botar Dostoyevsky na parada. Então aqui eu tenho... Olha só... Doriana... 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 Lindaura... E Lindauro... O que que Lindauro tá fazendo aqui? Ah! Eu apaguei? Eu apertei delete sem querer? Meu Deus! Eu apaguei a... Eu não sei como é que desapaga, então... Bom, enfim... Eu não sei como eu fiz isso também. Ah! Eu devo ter apertado delete sem querer, né? Então Doriana... Asdrubal... Lewis Carroll... E Lindauro... Certo? E aqui está Dostoyevsky. Tá! Então essa é a nossa rede, né? Todo mundo que leu... O livro de Dostoyevsky. Certo? Só que agora eu quero... As pessoas que leram mais de um livro de Dostoyevsky. Ou eu gostaria de ter métricas de quantas vezes as pessoas leram um livro de Dostoyevsky. Aí vocês vão começar a ver uma coisa interessante que a gente faz em grafos. Isso é comum... Assim, você pode fazer isso em grafos. Você pode fazer, na verdade, em outros bancos de dados. Mas em outros bancos de dados isso não é tão comum. Certo? Que é a produção de informações intermediárias. Você pode fazer isso em bancos de dados, por exemplo, com Vios. Certo? Mas as Vios... Elas vão acabar sendo... É... E isso é muito parecido com o que a gente faz em Vios, só que é um pouco... É... Tem uma diferença no sentido de que você, na verdade, vai enriquecer o seu grafo com arestas. Tá? Então, primeiro, eu quero saber o seguinte. Como é que eu contaria... Certo? Como é que eu contaria... É... Quantas vezes... Alguma coisa foi... Aconteceu. Por exemplo... Quantas pessoas leram o livro de Dostoevsky? Certo? Quantas pessoas? Tá? Aí a gente pode... A gente tá falando de quatro pessoas, não é isso? Então a gente pode fazer esse match aqui e retornar count p. Que são quantas pessoas leram o livro de Dostoevsky, certo? Aí por que que ele retornou seis? Tentem olhar aqui. Por que que ele retornou seis? Hã? Número de arestas. A gente tá falando do número de arestas, né? Ele não está considerando repetições, certo? Pela condição que eu fiz. Aí eu posso botar count distinct p. Não, tá no lugar errado. Ah, não. Tá certo. Então agora são quatro. Então eu tenho quatro pessoas que leram Dostoevsky. Tá certo? Maravilha. Só que eu quero agora saber... Quantas vezes cada pessoa leu Dostoevsky. Quantas vezes cada pessoa leu Dostoevsky. Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai fazer isso de uma forma diferente. Certo? É... A gente vai fazer assim. Eu vou criar agora uma aresta nova. E essa aresta vai ligar a pessoa a Dostoevsky. Certo? E essa aresta nova eu vou chamar de leitor. Certo? Então cada vez que alguém leu Dostoevsky, ele vai ganhar uma aresta para Dostoevsky. Só que eu vou começar a contar quantas vezes ele leu Dostoevsky. Tudo bem? Então vamos lá. Então a gente vai fazer assim. A gente vai usar um comando novo chamado merge. Aliás, antes do merge. Primeiro, vamos usar o mesmo merge que a gente usou. Então vamos voltar para esse cara aqui. Então aqui eu tenho as três coisas que eu preciso. Só que agora, ao invés de dar um return, eu vou usar um comando chamado merge. O merge, ele é um comando igual ao create. Certo? Igual ao create. Ou seja, você pode chegar aqui e dizer assim. Pessoa, que é o que eu estou com ne... Como é que eu diria que pessoa leu... É leitor de Dostoevsky. Como é que vocês fariam isso? Aresta vai ser o quê? Vamos chamar de leitor. Para ficar diferente de leu. Certo? De quem? Hã? De D. Qual a diferença entre o merge e o create? O merge, ele checa se já existe. Certo? Se já existir, ele não tenta criar de novo. Tudo bem? Ok? Então, ele vai olhar se já existe uma aresta leitor entre aquela pessoa e Dostoevsky. Se já existir, ele não tenta criar de novo. Só que aí tem umas brincadeiras que a gente pode fazer. A gente pode dizer assim. No momento que você criar, certo? A primeira vez, você pode dizer, faça alguma coisa. Por exemplo, eu posso dizer para ele que leitor... Eu vou criar aqui um atributo chamado livros. Que é o número de livros que eu já li. No momento que eu criei, eu posso dizer que eu li um livro. Concorda? Tá? Note que o legal da ausência de esquema do grafo é que você vai criando as propriedades. Você vai fazendo o negócio. É um pouco parecido com o dilema que existe entre linguagens de programação que são mais rígidas na tipagem, nas coisas e que você consegue fazer, mas dá um trabalhão. Porque você tem que fazer e tem um esquema e tem não sei o quê. E aquelas que te dão uma puta liberdade. Depois da confusão, depois da problema, certo? Mas você vai criando métodos para contornar isso e a liberdade às vezes te dá mais possibilidade de produzir mais rápido. Certo? Então, o cypher é mais ou menos assim. Pô, mas tem esse atributo leitor? Ou tem esse atributo livro? Não tem, mas na hora que você der o set ele cria. Na hora. Certo? Aí você pode botar on. On, o outro on and on. Peraí. On update. Deixa eu ver. Deixa eu pegar a pesca aqui. On match. Certo? Então, on match quer dizer se o cara já existir, né? Se o cara já existir. Aí eu digo set leitor livros é igual a leitor livros mais um. Quer dizer, o cara já existe, então eu vou lá e acrescento um no atributo livros. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver aí? Hã? Conseguem? Agora conseguem ler? Agora não, né? Ah, deixa eu mostrar no preto. Aqui, ó. É esse aqui, ó. On create, eu digo que ele é um. E on match, eu acrescento um. Tá certo? O que ele vai fazer? A brincadeira agora vai ficar assim, ó. Tá, ele criou. Certo? Tá. Só que agora eu vou pegar aquele mesmo cara que eu fiz pra vocês, que é aquele match, esse match aqui. Certo? Só que eu quero um segundo match agora. Eu quero pegar também, todas as pessoas. Ó, eu não preciso botar a pessoa de novo. É só botar o P, que já estava em cima. Não é isso? Que é leitor. Aí vamos chamar de lei aqui. Que é leitor de D. Que é Dostoyevsky. Certo? E agora eu quero retornar P, L, leitor e Dostoyevsky. Quero retornar todo mundo. Tá? Então o que vocês vão reparar agora? Vocês vão reparar que eu tenho Dostoyevsky aqui, ó. Tá vendo Dostoyevsky? Nossa, Dostoyevsky agora tá ligadão na galera. Você tá vendo que agora, entre as pessoas, entre Lindauro, Doriana e Dostoyevsky, agora tem uma aresta de leitor. Tá vendo? Certo? E se você clicar na aresta de leitor agora, você vai ver quantos livros aquela pessoa leu. Certo? Por exemplo, Doriana leu três livros de Dostoyevsky. Tá? Então eu consigo ver quantas vezes aquilo leu. Agora, isso pode me dar a seguinte possibilidade. Eu posso chegar e dizer assim, ah, eu quero todas as pessoas que leram mais do que dois livros de Dostoyevsky. Certo? Quem são as pessoas que leram mais dois livros? Tudo bem? Aí eu vou pegar aquele match e vou mudar pra esse match aqui, ó. Eu pego o mesmo match. Tá, vamos fazer lá mesmo. Vamos fazer lá mesmo. Eu pego o mesmo match, por exemplo. Tá? Só que aqui agora, eu vou usar uma cláusula que a equipe aqui, a primeira equipe usou, que é uma cláusula where. O que é uma cláusula where? A cláusula where é quando eu quero estabelecer algum tipo de condição adicional que eu não posso escrever no pattern. Certo? Na verdade, você até pode colocar coisas que você escreveria no pattern, como eles fizeram. Você pode, tanto faz. O cipher nesse sentido é meio ambíguo. Você pode fazer tanto no pattern quanto no where. Tá? Mas tem coisas que você só consegue escrever no where. Por exemplo, leitor ponto livros maior ou igual a dois. O que ele vai me dar? Todos os leitores que leram mais do que dois livros de Dostoyevsky. Certo? Então, agora, eu não tenho todas os leitores. Eu só tenho Doriana. Tá? Que leu três livros de Dostoyevsky. Certo? Leu três livros de Dostoyevsky. Então, notem que eu consegui agora usar essa história do leitor para... Para definir Dostoyevsky. Tudo bem? Entenderam? Bom. Agora, vamos criar mais um nível nessa rede. Certo? Agora, a gente vai fazer um tipo de relação entre os nós, que é uma das relações... Então, isso aqui que eu mostrei para vocês, de agregação, de criar nós e poder explorar esses nós, eles podem acontecer em níveis. Certo? Você pode ampliar os níveis. Tá certo? Então, e eu posso também agregar informações, por exemplo, por autores e usar essas coisas para fazer filtragem colaborativa. É claro que se você não estiver trabalhando com grafos, se você estiver trabalhando com tabela, ele é mais fácil se você estiver trabalhando só com um nível. Como mostra naquele exemplo. Então, se você tem só um nível, você pode usar uma tabela, se você quiser. Talvez até um banco de dados relacional. Porém, como eu vou mostrar para vocês, é muito comum, quando você tem uma rede, você querer explorar o que a gente chama de transitividade. E na hora que você explora a transitividade, você começa a ter algumas coisas em que a rede ou o grafo se comporta melhor para você trabalhar do que se você trabalhasse com tabelas e outras coisas. Então, vamos explorar coisas transitivas. Tá certo? Então, vamos criar uma relação que a gente chama de uma relação homogênea. Certo? A relação homogênea, ela vai funcionar assim, ó. Aqui, eu estou trabalhando com diferentes relações. Então, eu tenho a relação Leo e eu tenho a relação Autor. Certo? Então, quando eu tenho uma relação Leo, eu tenho uma relação Autor e eu tenho outras relações, eu vou tendo controle sobre a transitividade. Certo? Eu vou mantendo, eu tenho que especificar cada ação transitiva. Mas pode ser que eu tenha relações em que, por exemplo, eu sou amigo de alguém. Certo? E esse alguém pode ser amigo de outro alguém que pode ser amigo de outro alguém. Então, essa relação Amigo, 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 ela pode ser transitiva numa rede em vários níveis. Tá certo? Então, vamos lá. A gente vai, então, criar uma relação de Friend agora. Ok? Vamos estabelecer Amigos. Então, me ajudem a dizer quem é amigo de quem aqui. Quem vocês acham que são amigos aqui. Vamos estabelecer relações de amizade nessa rede. Então, a gente vai fazer assim, ó. Create. Não. Primeiro, vamos dar os Matchs. Certo? Quem são os Matchs que a gente tem? A gente tem... Bonerges. Certo? É uma pessoa. Nome. Bonerges. Certo? Então, esse é um. Então, vamos pegar todo mundo agora. Vamos criar uma variável para cada um. Certo? Então, eu vou pegar as cinco pessoas que estão aqui. Então, a gente tem... Asdrubal. A gente tem... Lindaura. A gente tem... A gente tem... Doriana. E a gente tem... A gente tem... Certo? Ok. Então, tendo essas pessoas, vamos estabelecer relações de amizade. Tá certo? Então, vamos dizer que... É... Bonerges é amigo de Asdrubal. Bonerges é amigo de Asdrubal. Certo? E é amigo de Doriana. Tá? E vamos agora repetir isso. Ah, droga! Esse aqui eu não posso mais criar. Peraí, deixa eu pegar esse aqui. Ele já criou um, vai. Quem mais? Vamos lá. A gente vai dizer que... É... Asdrubal. Porque aí tem... A relação é direcionada, tá certo? O cara ser meu amigo... Quer dizer... A gente poderia fazer não direcionada. A gente poderia fazer a relação de amigo nas duas direções, né? Talvez fosse melhor. Não, não é não direcionada. É bidirecionada. Tipo o Facebook, se a gente quisesse. Eu acho que é melhor. Então, peraí. Deixa eu deletar. Aqui era asdrubal, é? É. Era asdrubal aqui. Você lembra? Melhor asdrubal. Melhor asdrubal. Eu vou deletar... A1 e A2. Tá. Pronto. Aí agora vamos construir aqui... A gente vai fazer... As relações de amizade... Bidirecionais. Tá. Aqui fica mais fácil o problema. Então aqui... Eu vou fazer bidirecional. Assim. Tá. Não, não é assim não. Desculpa. É assim. Tá. Então essas relações são bidirecionais. Ok? Agora vamos criar outras. Vai me ajudando aí. Quem vocês acham que são amigos de quem? A gente pode tentar fazer umas coisas meio com afinidade, né? Asdrubal parece que é meio que amigo de todo mundo. Vamos centrar asdrubal agora. Asdrubal já... Ele pode ser amigo de Doriana. Ele já é amigo de Doriana? Não. E pode ser amigo de Alcebiades. Aí a gente pode fazer aqui... Lindaura. É amiga de Bonégis. E é amiga de Alcebiades. Aí a gente pode fazer... Doriana... Já é amiga de Asdrubal, né? Então Doriana... É amiga de Bonégis... E amiga de Lindaura. Vocês estão vendo se eu estou fazendo alguma coisa... Ah, já está lá, né? Vocês não estão prestando atenção, então... Porque eu já vi que Doriana já é amiga de Bonégis. Doriana... Está muito ruim de ler no... Está ruim de ler? É, dá um brilho muito forte. Será que se fizer lá no outro também, sabe? Não tem... No outro que é preto e branco? Você podia completar lá e depois... Trazer para cá, né? Olha o que eu estou fazendo. Asdrubal... Bonégis... Você vai disponibilizar aqui, por exemplo. É. Eu agora estou na... Em quem é que eu estou? Agora eu estou pensando em... É... Lindaura. Não, Lindaura já foi. Doriana. Nas amizades de Doriana. Então Doriana já é amiga de Asdrubal... Já é amiga de Bonégis. Vamos fazer só mais uma amizade para a Doriana... Senão ela vai ficar com muito amigo. Lindaura. Eu podia ir ligando... Até em três, assim. Lindaura está bom, né? Lindaura. Tá? Eu acho que já está boa essa rede de amizades, não está? Vamos ver como é que está essa rede de amizades. É alguma coisa errada. Ela não suporta bidirecional no Create, é isso? Não, mas esse é direcionado. É, que estranho. Ele está entendendo que como eu não... Bom... Vamos fazer o seguinte... É, ele está reclamando... Porque eu estou colocando... Tá bom. Eu vou tirar... Eu vou deixar só a monodirecional... E não tem problema. Porque na hora de construir a consulta... Eu desconsidero a direcionalidade. Tá certo? Então, eu criei relações aqui... De amizade. Tá? E agora... Se eu for construir... Eu tenho isso aqui, ó. Agora eu tenho os autores... Eu tenho as pessoas... Mas eu também tenho agora... As relações de amizade. Vocês estão vendo que o negócio vai ficando... Tenso. O boné já estava para cá. As drogas vão ficar aqui. Doriana vem para cá. Acebitos vem para cá. Dostoyevsky. Tolstoy. Lewis Carroll. Aí aqui no Inus Livros, no meio. Vocês estão conseguindo ver as coisas aí? Aqui dá para a gente fazer... Talvez um negócio meio... Em níveis assim... Para vocês verem as relações de amizade. Certo? Aí amigo... A gente pode dar uma cor... Para ele. Vem lá vermelho. E pode colocar... Para ele mostrar o tipo. Aí vocês estão vendo amigo aí. Quem é amigo de quem. Certo? Bom... Aí agora... Eu quero fazer matches transitivos. O que são matches transitivos? Eu quero começar a trabalhar em níveis diferentes de match. Certo? Então por exemplo... Eu posso primeiro fazer assim... Partindo de um cara. Vamos partir de Asdrubal. Certo? Não, Asdrubal não. Porque Asdrubal tem muito amigo. Quem é que não tem muito amigo? Eu acho que as Alcebíades e Doriana são os que tem menos amigos. Vamos começar de Alcebíades. Certo? Então vamos começar dizendo... Que eu tenho aqui Alcebíades. Que é o meu nó. E eu quero saber quem são os amigos de Alcebíades. Certo? Tudo bem? Então... A gente vai ter uma relação amigo. Só que eu quero desconsiderar o direcionamento. Tá? Eu posso não colocar direcionamento no meu match. Então tanto faz se está em uma direção ou na outra. Tá? Aí eu quero saber... De uma outra pessoa P. Certo? Então quem são os amigos de... Alcebíades? Essa é a consulta para quem são os amigos de Alcebíades. Certo? Tá? Então eu tenho a Lindaura e eu tenho as Drubon. Tudo bem? No primeiro nível da rede. Tá? Se eu quisesse fazer um segundo nível... Vocês concordam que eu colocaria mais um amigo ou outra pessoa. Não é assim? Só que como a relação é homogênea... A relação é sempre amigo, amigo, amigo. Tá? Eu consigo agora percorrer caminhos. Sem precisar... Só especificando quem é amigo. Pela relação ser homogênea. Tá certo? Então... É... Então eu posso fazer uma coisa do tipo... É... Eu quero saber... Todos os amigos que eu consigo alcançar a partir de Alcebíades. Então partindo de Alcebíades eu chego até onde? Tá? Nessa rede, na verdade, eu vou chegar em todo mundo, né? Porque ela está conexa. Certo? Só que eu poderia ter caras que estavam em outro cluster que eu não chego a partir de Alcebíades. Certo? E aí esses caras não iriam responder a minha pergunta. Como é que eu faço a questão? Todo mundo que eu alcanço a partir de Alcebíades. Certo? Então agora... Eu vou usar algumas construções... Para dizer... Que eu posso ter números maiores de amigos. Tá? Eu não tenho esse exemplo aqui, mas eu tenho aqui embaixo. Aqui embaixo... Depois se der tempo eu mostro esses dos dinossauros. Onde eu vou mostrando essas coisas aqui. Que são como você estabelece cardinalidades. Então por exemplo... Você pode chegar aqui e colocar asteriscos. Assim ó... Amigo. Tá? Aí depois de amigo você coloca um asterisco. O que esse asterisco está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho... Posso ter N relações de amigo entre Alcebíades e uma outra pessoa. Tá? Então... Isso vai me retornar todas as pessoas que eu consigo alcançar a partir de Alcebíades. Tá? Todo mundo. Notem. Aqui eu já estou começando... E é isso que eu tinha recomendado para a equipe lá que está trabalhando com o Neo4j. Eu já estou começando a pensar em coisas que são caminhos em grafos. São coisas típicas de redes. Que já são coisas diferentes de um banco de dados relacional. Porque você agora... Se você pensar isso em um banco de dados relacional... Cada vez que você fosse entrando em pessoa... Você ia fazer um novo join. Tá? Esse tipo de coisa é muito comum. A gente vai ver algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Tá? Por exemplo, o Neo4j consegue medir o menor caminho... Certo? Entre dois pontos. Então, dados os dois amigos... Qual é o menor caminho entre eles? Por exemplo. É uma pergunta que você pode fazer. Isso serve para consultas geográficas, por exemplo. Tá certo? Qual é... Né? O menor caminho entre dois pontos. Ou... Até mesmo entre duas pessoas. Eu quero chegar a não sei quem. Qual é o menor... Né? Número de friends... Número de contatos que eu poderia chegar àquela pessoa. Tá certo? Quando o Facebook sugere que ele conhece uma pessoa... Ele fala que você pode conhecer da uma pessoa... Ele faz uma... E tem muitos amigos em comum. É. A gente pode fazer suposições do que ele faz. Tá certo? Eu não sei em todos os detalhes. Mas eu suponho que ele deve analisar quantos amigos em comum. Tá certo? Mas ele pode analisar em outros níveis também. Indiretos. Porque pode ser assim. Ele pode chegar lá e dizer assim. Não. Eu só tenho um amigo em comum com esse cara aqui. Tá. Mas eu tenho mais... 157 amigos que são amigos desse cara. Por exemplo. Então isso talvez pese. Tá certo? E eu tenho 1 milhão e 500 mil amigos que são amigos de outros amigos que são amigos desse cara. Então eu posso fazer uma métrica aí em cima disso aí. Certo? Então isso aí é uma coisa interessante. Daqui a pouco eu vou falar. Não sei se hoje. Mas eu vou mostrar coisas que você começa a fazer análise de rede. Como o PageRank. Aí você vai fazer análise mais complicada dessa rede. E você vai tirar umas coisas mais interessantes. Tá? Tudo bem até aqui? Bom. Aí... É... Então. Eu posso também estabelecer cardinalidade. Eu quero saber... Eu quero chegar no cara de 1 a 2. Então eu quero... Entre 1 a 2 amigos. Tá certo? Aí ele vai me retornar até 2 níveis. Certo? Ele não vai passar de 2 níveis. Tá? Eu posso não estabelecer o mínimo. Ou eu posso não estabelecer o máximo. Eu posso estabelecer no mínimo 2 níveis. Então eu posso, por exemplo, limitar por... Ah. Eu quero... Peraí. Deixa eu copiar esse cara por cá. Eu posso, por exemplo, limitar por... Ah. Eu quero... No mínimo 2 amigos. Pô, 2 níveis. No mínimo 2 níveis. Eu não estabeleço o máximo. Tá? Então agora... Ele vai me mostrar quem está ligado por 2 níveis. Tá certo? Aí você pode dizer... Mas André... Não faz sentido. Porque... Lindaura não está ligada por 2 níveis. Está ligada por um nível só. Por que que ela retornou? Tem outro caminho. Então... Que tem mais do que 2. Concorda? E aí... Ele vai trazer. Tá. Então... É... 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 Você tem que tomar cuidado com isso. Quando você faz análises transitivas. Então... Ok. Quando a rede é homogênea... Dá pra fazer esse tipo de coisa. Certo? Um outro tipo de coisa que dá pra fazer... É o seguinte. Eu tenho uma rede aqui... Que eu construí de dinossauros. Deixa eu ver se eu consigo conectar no banco... Dos dinossauros. Tá certo? Então eu vou desconectar desse banco aqui. E vou pegar o dos dinossauros agora. Esse aqui... Ah! Ele vai dizer que é o antigo. Ele não vai deixar não. Miserável. Vamos voltar pro nosso. Eu posso ir criando coisas aqui. Tá? Então... Eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar um dinossauro. Tá certo? Na verdade não é um dinossauro. Isso é mal. É um elasmossauro, na verdade. Que não deveria ser considerado como dinossauro. Isso tá errado, hein? Mas tudo bem. A gente vai aceitar isso por enquanto. Tá certo? É só pra mostrar... Aliás, eu acho que eu vou mostrar isso nos slides. Ao invés de mostrar em Cypher. Porque depois, se vocês quiserem... Eu tenho uma aula de Cypher... Que eu mostro isso. Porque vocês já entenderam bem o exemplo. E eu quero aproveitar o tempo... Pra mostrar outra coisa pra vocês. Então... É... Vamos lá. Cadê? 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 Tá. É... É esse aqui, ó. É... Esse grafo... Ele pode... Ele é... É... Você imagina que eu tenho um grafo descrevendo um triceratops. Certo? E que esse... Grafo... O triceratops está ligado em Lance Creek. E Lance Creek é... Um... Um nó... De um... Que representa uma cidade. Certo? Só que Lance Creek... É parte de Converse County. Que é parte do I-Women. Que é parte dos Estados Unidos. Tá? Eu tenho outro dinossauro. Esse é um... Tiranossauro Rex. Tá meio sem moral esse aí, né? Mas assim... Ele é um tiranossauro Rex. Que foi encontrado em Hell Creek. Que é... Cheyenne River Indian Reservation. South Dakota, Estados Unidos. Esses dados são verídicos, tá gente? É importante isso pra mim. Tá? Tem dados... Então... O que eu quero saber... É se o... Tiranossauro Rex interagiu com o triceratops. Tá certo? E eu quero fazer uma consulta geográfica pra isso. No fundo... O que eu quero encontrar... É o menor lugar... O lugar mais baixo na hierarquia comum... Não é? Entre esses dois caras. Tudo bem? O caminho onde... É... O... O T-Rex encontra o triceratops... É... No menor caminho, vamos dizer assim. Tá certo? Então... Essa é uma consulta típica de grafo. Porque você tem aí uma transitividade. Você precisa... É... É... O part-off do part-off do part-off do part-off. Tá certo? E além disso, você precisa fazer um pattern... Onde existe um nó em algum lugar... Onde os dois se encontram. Tá certo? Então você quer ver no fundo isso aqui. Tá? É... Tá. Eu vou... Hoje não... Não vai dar tempo de montar isso. Mas eu vou ver se na próxima aula eu já deixo essa base preparada... E eu vou mostrar pra vocês essa consulta. Tá certo? Só com um adendo. E aí... É... É... Mas esse... Vocês conseguem imaginar que você consegue fazer esse tipo de consulta em Cypher. Tá? E é uma consulta tipicamente que usa transitividade, etc. Etc. Tá? E você consegue, se você quiser, pegar esses dados... Por exemplo, existe um site chamado Geonames. Tá? E o site Geonames... Ele tem... Na forma de um grafo... Lembra que eu falei sobre Linked Data na aula retrasada? Ele está no Linked Data. Ele tem na forma de um grafo... Todas as... As cidades... Todas as regiões do mundo inteiro. E existe lá uma relação dizendo... Lance Creek é parte de Niagara County, do Wyoming e dos Estados Unidos. Então eu consigo, no fundo... Pegar esses dados... Via Linked Data do... Do Geonames... E consigo usar... Pra fazer minha consulta. Tá certo? Bom... Então... Essa é uma coisa importante... Eu quero aproveitar esse final... Pra mostrar pra vocês uma outra típica consulta de rede. Certo? Tchau. 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 Obrigado.